Fala galera, beleza? Hoje a gente vai analisar aqui no quadro o fundo imobiliário XP-LG11. Se você não conhece esse quadro ainda, ele se chama Esse FII Vale a Pena? Já fiz um vídeo desse quadro, vou deixar no card aqui em cima se você quiser dar uma olhada. E no fundo imobiliário de hoje vai ser o XP-LG11, um fundo imobiliário do setor de logística. Então vamos direto ao ponto aqui para não perder muito tempo. Vou compartilhar com vocês a minha tela do computador. Então, para estar analisando esse fundo imobiliário, eu vou utilizar o site Founds Explorer. Se você não conhece, é um site gratuito, tem uma parte paga também de análise, mas a plataforma gratuita te promove todos esses dados, esses fundamentos para você estar acessando. Não estou ganhando nada para falar deles, só porque eu gosto mesmo e utilizo no meu dia a dia e gosto de recomendar o que eu gosto para vocês, beleza? Esse fundo imobiliário está sendo negociado hoje no valor de R$128,50. Aí você deve estar me perguntando, tá Antônio, mas esse valor está caro, esse preço está caro ou está barato? Para descobrir isso, você tem que fazer uma espécie de valuation, mas uma boa métrica que dá para te colocar também como parâmetro é o valor patrimonial por cota. Esse valor patrimonial você consegue aqui embaixo. Deixa eu descer um pouquinho. O valor patrimonial do XP-LG11 hoje está em R$109,24. E como que funciona esse valor patrimonial? É simples, você pega todos os imóveis do fundo, soma o valor de todos eles e divide esse valor pelo número de cotas disponíveis na Bolsa de Valores. Aí você chega um valor por cada cota. Ou seja, o valor desse fundo imobiliário hoje é de R$109,24 e hoje ele está sendo negociado a R$128,50. Isso não necessariamente significa que esse fundo imobiliário está caro. Apenas significa que ele está sendo negociado acima do que ele realmente vale, digamos assim. Mas ainda assim pode ser uma ótima oportunidade. Então continuando a análise aqui, se a gente pega o dividend yield dele hoje, está em 0,46%. Se a gente multiplica isso por 12, para saber quanto deu nos últimos 12 meses, a gente vai ver que deu 5,52% ao ano. Não é muito, tá? É razoável. Tem fundo imobiliário que paga mais que isso, mas a gente tem que lembrar que a gente está passando por um momento de crise também e que esse resultado se deve a isso. Mas se a gente compara com outro fundo imobiliário do mesmo segmento, que é o HGLG11, a gente vê que o HGLG está entregando dividend yield de 0,43%. Ou seja, não foge muito aí do XPLG11. E outra coisa para a gente comparar também é o valor patrimonial do HGLG. Hoje o HGLG está sendo negociado a R$188,00 e o valor patrimonial dele está na casa dos R$134,00. Ou seja, mais de R$50,00 acima do valor patrimonial. Por que esses fundos imobiliários estão acima do valor patrimonial? Simples. Eles possuem uma qualidade muito boa. É um setor de logístico, ou seja, as empresas via varejo, Renner, C&A, todas essas empresas que oferecem o e-commerce, que trabalham com logística, precisam de galpão logístico. O e-commerce está bombando no Brasil, é uma nova tendência, esse setor só tem a crescer. Então esses fundos imobiliários que trabalham com galpões logísticos, que são utilizados para estoque, para logística, para distribuição dos produtos, só tendem a ter seus preços valorizados ao longo do tempo. É um setor que eu gosto bastante dos fundos imobiliários. Então, continuando nossa análise aqui, uma coisa que eu gosto bastante de ver é o seguinte, é o patrimônio líquido desse fundo. Vou utilizar para ver o patrimônio líquido no site Status Invest. Se você não conhece, é um site muito bom também. Tem essa opção aqui embaixo. Vamos descer mais um pouco. Aqui, patrimônio líquido. Hoje o patrimônio líquido desse fundo imobiliário está em mais de 2 bilhões de reais. E se você for ver, nos últimos anos, esse patrimônio líquido só cresceu. Ou seja, isso é um sinal bem positivo para o fundo imobiliário. Significa que ele está crescendo bastante. Depois de ver esse patrimônio líquido, eu gosto de ver também quanto que esse fundo imobiliário tem em caixa. Qual a porcentagem desse patrimônio líquido está em caixa. Está disponível para fazer novas aquisições, para fazer novos investimentos. E a gente consegue ver isso mais aqui embaixo. Caixa do XP LG11. A gente consegue ver que esse caixa hoje está em 429 milhões de reais. Então, se o patrimônio líquido está em torno de 2 bilhões, e o caixa está em torno de 400 milhões, aproximadamente 20% até 25% do patrimônio líquido está em caixa. Algo bem positivo. E que dá bastante chance para esse fundo imobiliário conseguir crescer mais ainda e estar adquirindo novos imóveis. Beleza? Continuando nossa análise aqui no site do Founders Explorer, uma coisa que eu acho bem importante, que é a diversificação. Eu sempre venho falando aqui no canal, que no momento que você for escolher um fundo imobiliário, você jamais pode escolher um fundo imobiliário monoativo. ou seja, aquele fundo que só tem um imóvel e um inquilino. Isso é muito arriscado. Porque, pensa comigo, se o fundo imobiliário só tem um único imóvel e acontece algum problema naquele imóvel, um desastre natural, todo o seu patrimônio foi por água abaixo. Agora, no caso do XP LG, que possui mais de um imóvel, já oferece uma segurança maior. Então, eu sempre gosto de fundos imobiliários que possuem mais de um imóvel, imóveis em mais de um estado e mais de um inquilino por cada imóvel. Isso traz uma segurança muito boa e uma diversificação bem legal. E no caso aqui do XP LG, hoje ele possui 12 ativos em 4 estados. Show de bola, tá? Esse é um fator bem determinante e eu não invisto quando não é nesse tipo. Quando é um único ativo, monoativo, eu não invisto no fundo imobiliário. Aqui embaixo a gente tem a listagem dos imóveis, né? Então, se você passar aqui pro lado, você consegue ver cada imóvel que pertence a esse fundo imobiliário. E, inclusive, um desses imóveis fica perto aqui de casa, tá? Que é o imóvel, deixa eu achar aqui, o da Lojas Renner. Bom, eu não sei qual que é o nome dele, mas depois eu olho ali dentro do site do fundo imobiliário. Mas, seguindo, a gente tem acesso aqui à vacância do HGLG. Na real, deixa eu mostrar pra vocês ali o imóvel que fica aqui perto de casa. Vamos olhar aqui a última apresentação do fundo, tá? Cadê? Tá aqui, ó. Centro de Distribuição Renner. Esse imóvel aqui fica bem pertinho aqui de casa. Passo por ele quase todos os dias. E é legal quando tu investe em um fundo imobiliário, tem um imóvel perto da tua casa, e tu pode dizer pros seus familiares, pros seus amigos, né? Também sou dono de uma pequena parte daquele imóvel. Sou sócio daquele imóvel. Tô ganhando dinheiro ali com aluguel. Isso é bem legal e te estimula a continuar investindo, né? Voltando pra análise ali, agora a gente conhece a vacância. O que é vacância? É o espaço que tá vazio. Ou seja, se o imóvel ali, digamos, tem 10 prédios, e um prédio tá vazio, sem inquilino, ali a gente tem uma vacância, tá? E a vacância do XPLG11, em julho de 2020, tava em torno de 10%. Ainda não saiu o resultado de agosto, porque a gente tá no mês de agosto ainda, né? Mas é uma vacância baixa, não tão baixa quando a gente gostaria, mas ainda assim é uma vacância que traz um pouco de tranquilidade aí pro acionista. Se a gente volta aqui pro site do Status Invest, tem mais alguns dados bem legais pra gente analisar. A cotação dele. Vamos ver ali o histórico da cotação, tá? Como todo mundo sabe, lá em março, a Bolsa de Valores caiu bastante, esse fundo imobiliário chegou a bater aí, incríveis, 90, 80 reais. O preço aí é extremamente barato. Quem comprou nesse preço pegou uma ótima oportunidade. E hoje já tá batendo aí a casa dos 130 reais também. Outra coisa bem legal de falar é a volatilidade desse fundo, tá? Se você não sabe, tem um ETF, tem um benchmark, que é um parâmetro que a gente chama, né? Que avalia, que acompanha os fundos imobiliários. E esse parâmetro é o chamado IFIX. Esse aqui, ó. Enquanto a volatilidade do IFIX tá aqui, o do XPLG tá bem distante. Ou seja, o fundo imobiliário XPLG11 é muito mais volátil que o parâmetro que o IFIX. Beleza? Eu não me importo com isso, mas se você tem um probleminha com volatilidade, se você não tem estômago pra aguentar isso, é bom escolher fundos imobiliários que não sejam tão voláteis e que consigam acompanhar aí na média o IFIX. Beleza? Ó, porcentagem em caixa que mostra perfeitamente, ó. 18,94%. Lembra que eu falei lá pra vocês a porcentagem do caixa do patrimônio líquido? Então, são 429 milhões de reais, que dá exatamente 18,94%. Um caixa bem legal. Se a gente desce aqui, a gente vê os dividendos. Então, o histórico dos dividendos ao longo dos últimos anos, né? Em 2020, aí, ó, vem pagando 58 centavos por cota e em 2018 chegou a pagar 1,20 reais. Provavelmente foi por a venda de algum ativo e acabou diluindo aí o valor dessa venda entre os acionistas. Mas é um fundo imobiliário que vem pagando aí bem na média, né? O mesmo valor há bastante tempo. Ou seja, te traz uma previsibilidade aí dos teus rendimentos, né? Aqui a gente possui mais algumas informações. Ó, setor de logística desse fundo imobiliário. Patrimônio líquido, que a gente já viu lá no site do Founds Explorer. Os resultados. Não vou analisar ponto a ponto, porque senão esse vídeo vai ficar muito comprido. A DRE, a receita. A gente vê que a receita vem crescendo bastante também, aí, ó. ao longo dos últimos anos, o que mostra que o fundo imobiliário está crescendo bastante. As despesas do fundo imobiliário. Então, hoje a despesa está em torno de 278 milhões de reais no mês de julho de 2020. E acabou o site. Outra coisa que eu gosto bastante de analisar é que pouca gente, olha isso, são os relatórios aí divulgados pelo próprio fundo imobiliário, tá? Então, eu trouxe aqui uma apresentação, a última apresentação, que esse fundo imobiliário soltou. Vou puxar aqui, no comecinho. Então, é o seguinte, a gente consegue ver aqui algumas coisas bem legais. Primeira coisa, evolução ABL acumulada. Se você não sabe o que é ABL, significa área bruta alocável. Como assim? São os imóveis que o fundo imobiliário possui que estão disponíveis para alocação. Ou seja, quanto maior o imóvel, quanto mais imóveis, mais espaço esse fundo imobiliário tem para alocação, e mais espaço ele tem para gerar receita. Então, a gente vê que a área bruta alocável desse fundo imobiliário vem aumentando muito. Multiplicou aí mais que duas vezes, mais que três vezes, e isso é muito bom. Vacância física aqui, da área bruta alocável, hoje está em torno de 4%, e a inadimplência líquida em 0%. E inadimplência é quando o inquilino não consegue pagar. Ou seja, todos os inquilinos estão pagando em dia. Histórico de aquisições. Esse é um fundo imobiliário que vem fazendo muitas aquisições. A gente consegue ver aqui, em junho de 2018, a aquisição do galpão Panasonic, a aquisição de outros galpões. A gente vê que sempre esse fundo imobiliário está crescendo e está querendo ganhar espaço. Novamente aqui, outubro de 2019, novembro, até julho de 2020, onde ele fez aquisições bem recentes. Beleza? Descendo mais um pouco aqui, a gente consegue ver uns dados do mercado em si, como por exemplo a queda da taxa Selic, né? Então estava lá em 14,25 lá em janeiro de 2016, e só veio caindo. Cenário macroeconômico ainda. O histórico aqui da inflação, do IPCA, taxa de desemprego, e agora os resultados do fundo que eu considero bem legal. Se a gente pega aqui a receita imobiliária desse fundo imobiliário, a gente percebe que ele vinha entregando uma boa receita, e que agora no segundo trimestre de 2020 caiu um pouquinho em relação ao primeiro trimestre. Por quê? Por conta de tudo isso que a gente está vivenciando. Da mesma forma, das receitas de outros fundos imobiliários, e também a receita dos investimentos em renda fixa. Por quê? Porque a Selic só vem caindo, e essas receitas, logicamente, vão cair também, né? Então, quando a gente tem uma receita aqui de 126 milhões de reais, aqui no primeiro trimestre de 2020, no segundo trimestre, esse valor já caiu bastante. As despesas, o resultado, rendimento distribuído, beleza? Descendo aqui, a gente consegue ver o resultado desse fundo imobiliário ao longo dos anos. Então, a gente vê aqui a valorização da cota, tá? Em azulzinho. E o retorno total, ou seja, incluindo aí os rendimentos mensais, comparados aqui com o IFIX, que é a média do mercado. Então, a gente consegue ver que mesmo esse fundo imobiliário sendo muito mais volátil que o IFIX, como a gente viu lá no começo, ele entregou muito mais resultado também. Quase mais que duas vezes mais, né? Que daria 54%, se fosse duas vezes, entregou mais que o dobro. Show de bola. Eu tenho esse fundo imobiliário em carteira, tá? Gosto bastante nele. Indicadores operacionais. Aqui, é bem legal estar analisando isso. Por quê? Aqui, você consegue ver o tipo de contrato, a gente consegue ver que a maioria do contrato desse fundo imobiliário é atípico, enquanto 34% é típico. E também os investimentos. A 99% são imóveis e 1% em aplicações de renda fixa. Outra coisa legal, o vencimento dos contratos, ou seja, os contratos com os inquilinos. A gente consegue ver que a maioria dos contratos vão vencer depois de 2023. Ou seja, você tem novamente uma previsibilidade de renda. Você sabe que por esse período está garantido, digamos assim, mesmo que haja uma rescisão de algum contrato, você vai receber ali a multa de rescisão do contrato, né? Mas isso aqui é muito legal. Quando a gente tem vencimento muito longo, eu acho show de bola nos fundos imobiliários, beleza? Outra coisa importante, o índice de reajuste. Ou seja, o reajuste dos aluguéis, dos inquilinos. A gente vê que está entre o IGPM e o IPCA. O IGPM costuma ser mais favorável, tá? Esse ano, inclusive, o IGPM acumulado de 12 meses, em alguns meses chegou a bater até 10%. Algo bem alto. É ruim para o inquilino, mas é bom para nós que somos sócios do fundo imobiliário. Descendo mais um pouco, a gente consegue ver a performance da cota desse fundo imobiliário. Então, a gente vê que o volume de negociação dele só veio crescendo. Por quê? Porque também o número de investidores em fundos imobiliários cresceu, está quase batendo um milhão de investidores em fundos imobiliários. E com isso, trouxe uma maior liquidez. Uma coisa que é muito boa. Você consegue comprar e vender facilmente suas cotas. E aqui, a evolução do preço. Então, a gente vê que só veio subindo aqui. E hoje está mais ou menos perto da máxima, né? Mas eu acho que está um preço ainda razoável. Não está barato e nem caro. Está no preço mais ou menos justo, na minha opinião. Mas vai do seu critério de avaliação aí, beleza? Aqui a gente consegue também ver a evolução de quantidade de cotistas. Então, em 2018, tinha só 6 mil cotistas. E hoje tem 165 mil cotistas. Olha quanta gente que está entrando na bolsa e quanta gente está começando a investir em fundo imobiliário, né? Praticamente todos os fundos imobiliários apresentaram esse gráfico aqui de alta, quando a gente vê o número de cotistas. Descendo aqui, a gente agora vê mais algumas coisas sobre o fundo imobiliário. Então, os locatários. A gente vê que é a Leroy Merlin, a Renner, a própria Via Varejo, né? Todo mundo está falando agora Vare 30 e tudo mais. Unilever, Panasonic. Então, são inquilinos muito bons. São empresas bem consolidadas e que têm pouca chance de ficarem na de plentes. Os estados, onde esse fundo imobiliário tem imóveis. E aqui o tipo de cada imóvel, tá? A atuação, na verdade, dos inquilinos, né? Então, por exemplo, o comércio varejista, material de construção, especulativo, comércio de distribuição de alimentos. Por exemplo, esse comércio varejista entra aqui a Via Varejo, por exemplo. Então, aqui são a classificação de cada inquilino. Aqui são os imóveis, como eu mostrei para vocês antes, o imóvel da Lojas Renner, né? Do galpão, alugado aí pela Lojas Renner, que fica aqui perto de casa. E a gente consegue ver dados aqui sobre todos os imóveis. Esse documento é bem legal, tá? Se você nunca acessou, entra ali no Founders Explorer, ou entra no próprio site do fundo imobiliário e acessa esses documentos. Eles trazem bastante informação bem legal, que quase ninguém dá atenção. Então, aqui são os imóveis. Vamos descendo. Não vou analisar um por um, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vai acabar tomando muito tempo. E aqui a gente vê algumas aquisições recentes desse fundo imobiliário. Beleza? E é isso, galera. É uma análise, assim, bem legal. Não é um bicho de sete cabeças, tá? Claro que não é uma análise profunda. É uma análise mais por cima para você conhecer o fundo imobiliário. Mas, dando minha conclusão, eu gosto bastante dele. Ele é um ótimo pagador de dividendos. E está no meu setor preferido, que é o setor de logística. É um setor que tem tudo para crescer aí nos próximos anos. Não digo que ele está barato, que é uma grande oportunidade, porque não está. Tem fundos imobiliários aí desse setor de logística que estão num preço melhor. Porém, a gente viu que se a gente comparar ali com o HGLG, que é um fundo imobiliário muito grande, ele está num preço aí bem parecido. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu respondo por ali. Até o próximo.